Música Tu e tui te county é outro Momません Your girlfriend in the end O tricky thing so Como fica여 Flaminga EnquSHUKU Enquiryosh Enquiryash 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 Enquiryus Jintou, yeh Pabe, sasa, tablon, yabu Pabe, tau, tau, tablon, yabu Oh, yeh, ba, oh, jintou yeh Oh, miang jiba, oh, oh, oh Pabe, tui, tui, jimbiado, buh Cuidado, bela, ba, miang simpe, ya buh Oh, dui, yeh, jino Pabe, tui, 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 tu Tô bem xa 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 não te amo Tô bem xa 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 não te amo Oh, neva o chuf é oh, de um Glasfib oh, 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 oh Valei-dei dei, centinhe chatubu Mas talvez nada, nem somente achubu Oh, oh, ah, o, oh, oh, oh Urrui-jei-chi do, oh, 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 oh P ὣᾶᾶᾶᆔ ὦᾶᾶ ὦᾶⁿ Talvez não tenha ques ouço, não tenha Não é melhor não chegar ao chute,é Chute,é Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para os países da bagunça geral, temos os nossos clientes do Mães Banã e a nossa Archiva da Bidã Miuça, da Kujin e lai Pai ao Sul na mesure chamada de Sibiu, e nós temos que fazer um pão daquilo e a maioria dos outros, mas se não tem a gente que sem a gente se torne a usar uma lima para a gente do nosso periço hoje. Nós fazemos, Agradecimentos a todos os outros. Obrigado.